Eita porra! Como que você saiu rápido assim? Não lhe interessa! Meu Deus! Ih, caraca! As curvas não é fácil não, hein mano! Não tem drift? Não, amigo, eu voei alto, hein! Caralho, me fudi! Caralho, eu taquei uma bola de poder! Mas eu acho que eu não acertei ninguém! Eu só pego o turbo, eu não tenho itens pra bater em vocês, velho! Você tá na frente? Falou! Beleza, Ale! É pra criticar? O Ale vai ganhar! Ale tá em primeiro? Tá em segundo! Meu carro quebrou! Acredito! Que isso, safety car? Safety car! Não fui eu que pedi isso, não! Quem pediu o safety car? Computador, se pá! Não foi, velho! Pediram o safety car, mano! O maluco pediu o safety car! E ele me ultrapassou, velho! É essa fita, mano! Que dobra! Bom, o maluco pediu o safety car, jogou chuva em mim e me ultrapassou! Ah! Não vou entrar nos boxes, não! Foi que o carro quebrado! Meu carro tá quebrado pra caralho! Caralho, eu tô tacando chuva em mim! Tá chuva em todo mundo, filho! Oh! Skip! Foi tu que caiu na bolha? Duas em seguida, mano! Boa! Caiu no balão aí, outra! Beleza! Toma aí, então! Caralho, tá metendo louco! O que que dá, mano? Toma, trouxa! Me passou! Passei? Mentira! E agora? Passei ou não passei? Tu é o branquinho? Eu sou o branquinho! Ganhei! Passei! 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 Olha o meu tape e olha o do skip! Caralho, empatado! Como que vocês aceleraram comigo? Acelera na hora do gol! Na hora do gol você acelera! Toma esse poder! Eita porra! Caralho! Caralho, mano! Já tirou minha asa! Quebra o carro! Onde você vê que quebra o carro? Ele começa a soltar faísca e corre devagar! Aaaaaaah! Minha bota, velho! Caralho, cachorro! Uhu! Ah, o safety guy bateu em mim! Tá de sacanagem! Ah, vai se fuder, jogo! Ta laaaaaaah! Que isso? Acho que eu virei uma mulher, velho! Fui assistir! Penei ela pro Charmosa, eu acho! Que a galera falou! Caralho, não tô conseguindo fazer a curva com esse carro! Não tô conseguindo fazer a curva com esse carro! Ah! Opa! Tomou, Estaninho? Foi você? Tomei! Vai pegar o skip, achou! O meu carro tá fudidaço! Pegou eu a chuva, mano! Ai, trovou! Ah, não! Ai, trovou! Caralho! Todas vêm em mim, mano! Puta que pariu! Chegada! Puta que pariu! Chegada! Puta que pariu! Foi cobrado, maluco! Caralho! Na linha de chegada, mano! Tem aquela estilingada, velho! Caralho, maluco é brabo! Como que sai? Quero fazer essa... Quero saber acelerar assim no início! Caralho, ele foi dar o gol, você tem que apertar o acelerador! Aaaah! Batinho! Meu carro! Toma, trouxa! Sei quem foi, mas tomou! Toma! Opa! Caralho, é estéreo! Caralho, é da hora! Ai! Porra! Ah, de novo! Acabei de sair do pit, mano! Caralho, olha como é que... Caralho! Como que olha pra trás? Fudeu! Não, não! Você parece burro! Mano, eu saía do boxe, era incrível! Eu saía do boxe, quebrava meu carro, mano! Que merda, hein? Caralho! Caralho! Fui batendo já! Olha! Olha! Que isso! Parece Forza! Meu Deus! Porra! Meu Deus, o que tá acontecendo nessa partida? Eu tô botando tudo ali, olha! Hum! Clixo! Ah, o pit, perdi! Ah, eu fui entrar, o cara bateu em mim, velho! Caralho, quebraram meu ar! Ai, caralho, essa pista cai lá embaixo! Olha isso! Ah, o jogo tá de sacanagem, o jogo tá batendo em mim de propósito, velho! Quebrei meu carro todo em dois trator! Ah, mano, cadê o pit, velho? A pit é cantora? Para de me bater, desgraça! Cala a boca! Já era! Olha isso! Fica pra trás aí, otário! Eu tô lá na frente! Meu Deus, tá liso demais meu carro, velho! Ó, tô sem pneu, mano! Hackeado é muito azar, velho! Acabou! Não, não, não bate na linha de chegada, não! Caralho, ultrapassei uns 18! Vai, 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 vai! Coi! Galerão! Galerão! Eu sou o mito! Eu sou o mito! Tá bom, porra! Agora eu vou apertar, porque agora eu tô largando em terceiro. Tô nem aí, mandei. Porra, eu sempre largo lá atrás, queria saber por quê. Caralho, não sei o que é isso, mas eu soltei um bagulho muito bolado! E me jogou dentro do pit stop! Que merda, hein? Olha lá, mano! Olha lá! O jogo tá fudendo a gente, mano! Ah, de novo não! Acho que é o lag, mano! Ah, mano, como que eu faço pra sair dessa bola? O boneco vem na minha direção e fica me batendo, velho! Olha lá, não faz sentido, mano! Agora eu virei o pescoção mesmo! Caralho, o maluco tocou três bolas pra trás, velho! Tô sem rodas, tô sem nada! Quarta vez que vou entrar no pit stop, mano! Mas ele é good! Não! Me bateu na hora que eu ia pegar! Caralho, o Charlie passou igual um míssil! Tá bom, peguei um sexto! Caralho, botei o capacete ao contrário! Caralho, ele caiu! Agora eu dibrei! Caralho, Alê! Eu faço isso contigo? Nem vi quem tava atrás, mano! Te acertei? Lógico que acertou! Graças a Deus! Caralho, acertei? Você me passa aqui? Qual o sentido? Caralho, me hackearam, tacaram o bagulho, quebraram meu carro! Sim, agora eu tô aqui! Caralho, é chuva! É safety car! Taca a mãe de perna aberta também pra ver se fica aquela filha da puta! Ai Starinho, eu vi isso aí hein? Cozão! Pegando power-up que eu não pegasse ou filha da puta? Não! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam! 50 SOTANAAAAAAA! NOOOO specific! Vai tomar no olho do cu, quem tá com esse bolão azul na minha frente. Só isso só que eu falo. Entrei no pitch sem querer! Segundão, é nóis! Ah véio, me bateram pra caralho! Eu vi um super missile, cê viram isso? Ah mano, já era meu carro. Cara, que bravo é meu carro todo, velho. Pô, estéreo! Eu dirijo ou não dirijo. Caralho, caí da pista. Carro no meio da pista, velho. Nunca vi Fórmula 1 no meio da curva. Onde eu te diria esse carro da rua? Nunca vi isso, não. É circuito de rua. Carro na rua. Ah, o carro do equipador me fechando a saída do box, eu morri. Ah, meu Deus. O carro do cenário, desses carros que estão no meio da rua. Mano, acerta alguém. Mano, vou acertar essa bola amarela nesse cara, velho. Nem fudendo. Valeu, Spring Pay. Caralho, Spring Pay. Valeu, obrigado por frear, Spring Pay. Toma. Pou! Seu lixo. Nossa, que... Que é mistério. Que é? Que isso? Mano, vou atacar aí um... Cara, aqui é um bagulho de ferro que não sei o que faz. Mano, eu tô saindo do pit stop. O imbecil quebra meu carro. Meu Deus. Estéreo, acho que eu vou ter que te detornar, mano. Ah, filho da puta, Estéreo. Porra, Estéreo vai... Não acredito. Ah, Estéreo, tá atacando várias paradas pra trás, irmão. A gente é do mesmo time, não se esquece. Toma aí. Toma aí. Meu! Aí não, não dá, não dá. Vai ganhar, Estéreo, essa. Porque eu... Meu carro não anda mais, velho. Já era. Meu carro também não anda, velho. Meu também não. Que isso, meu piorou agora de vez. Humilde, skip. Vai, vai, vai. Humilde, alguém. Toma a safety car na pista. Mas já tá no final. Não adianta. Vai acabar, galera. Caraca, teleporte. Só vai. Teleportei pra segundo. Vai chegando. Vai chegando. Vai chegando. Vai, Altário. Ah, você cagada, se la log. Aí, bichão. Caralho, Estéreo. Tá porra. Porra. Não tá com bagulho em mim, não, Estéreo. Caralho, os caras estão até planinho. A gente é o time. É a mesma equipe, mano. Ah, então tá. Aí eu quebrei meu carro, querendo pegar o porta-cadrinho. Ah, não. Perdi minha vaga toda. Derrubei um. Derrubei outro. Tirei três de jogada dos caras. Vou derrubar o Charlie. Tchau. Cara, cadê o pit stop, velho? Spring Love tá na frente. Eu tô em primeiro. Usei o teleporte. Mas seu carro tá bom? Estéreo, é eu e tu, hein? É eu tô. Tudo que tá na minha frente. Ah, Estéreo. Porra, deixou o bagulho pra trás, mano. Ué, aquilo só deixa pra trás, mano. Porra, mas falava, mano. Porra, você inocente. Lá vai, skip. Vai! Caralho, virou um míssil. Não. Tá na minha frente em poucos segundos. Bate. Porra, quem foi que mandou a bola vermelha? Quem foi que mandou a bola vermelha? Mano, eu dou um beijo em quem foi que mandou a bola vermelha. Fui eu, mano. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu que joguei. Jogou o cara na linha de chegada. 5 centímetros na linha de chegada.